A ONU e a União Europeia felicitaram a eleição do novo presidente da Somália, destacando um escrutínio ordeiro e pacífico e apelando à rápida nomeação de um governo que permita fazer avançar importantes esforços de reconciliação no país pobre e instável do Corno de África, paralisado há mais de um ano por uma profunda crise política. Hassan Sheikh Mahmoud, de 66 anos, foi eleito este domingo pelos deputados somalís, destronando o chefe de Estado sessante, Mohamed Abdullahi Mohamed, e regressando ao posto que já tinha ocupado entre 2012 e 2017. O presidente eleito diz-se preparado para resolver todos os contenciosos e prometeu que não haverá qualquer vingança ou perseguição política. Para além da reconciliação política e de uma situação económica catastrófica, o novo chefe de Estado terá ainda como preocupações principais a ameaça da fome, consequência de um período de seca histórico na região, bem como a luta contra os islamitas radicais do grupo al-Shabaab, afiliado à rede da Al-Qaeda desde 2012.